Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estou aqui no dia da fúria. Sexta-feira, fúriazeira, vai jogar contra a nave. Acabou, acabou, a herói que passou 2-0, passou o trator e agora a fúria vai passar o trator 2-0, se Deus quiser. Vamos que vamos, guys, eu trouxe camiseta pra distribuir pros inscritos hoje aqui e codiguinho do csgo.net. Nesse estilão aqui, ó, pegar pra mostrar, né? Ah, então esse daqui é de quem pegar primeiro, ó, pegou primeiro. Então agora amassei aqui, ó, que agora já não vai ser mais nada. Quem pegar primeiro, pegou, é só colocar lá no csgo.net. Tamo junto, meus lindos, deixa o like, se inscreve no canal e vamos fúria! E, guys, consegui um presente pra vocês, vou estar deixando nesse vídeo vários cupons de dinheiro grátis no csgo.net. Então presta atenção no vídeo, se você achar um desses cupons, vai lá no csgo.net, é onde aparecer código promocional, você coloca o cupom que você achar, fechou? E, manos, quem quiser depositar no csgo.net, utiliza o cupom 40major, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do sorteio mensal de 36 mil reais em facas. Ativa esse cupom aqui, ó, vocês vão ganhar 3 euros de graça. 3 euros pra cada um aí, vai que ganha uma skinzinha na moral, ó. Ecoin diá earth, e airlines, e legs de defша! Obrigado! Ativa esse cupom aqui, ó! Ativa esse cupom Ativa esse cupom Ativa esse cupom aqui água, né backwards, eel measuringUN! Ativa esse cupom aqui água, ó! Ativa esse cupom aqui ó! Ativa é всемını eair tratava o seu ativo faire, Tiva esse cupom aqui ó! Futebol, Futebol! Vocês só pensam nisso, vocês só pensam em como enviar o time de vocês e essa hora chegou, esse dia hoje vai ficar curioso. Olha que coisa linda, olha que coisa linda essa galera! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Não abre não, deixa o kaseirato chegar, cai o drop será que hoje tem, será que hoje tem? Ai meu Deus está aí, um a um tudo igual e ele chama. Tá falando que não consegue escutar a noite! E齢! 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 Esqueci oas! Vamo! Esqueci oas! Esqueci oas! Esqueci oas! Esqueci oas! Você gostou de falar desse cara Quando ele me enxerga esse cala ta ligado? É É E ele ta em uma briga com ele mesmo Calma Calma, calma, vamos embora, calma, não para não, torcedor, relaxa, olha o bracinho curto, vem, vem lutear, velho, vamos, beleza, olha, que isso, o perfeito chegou, vamos entrar nesse bombear, é essa a kill, é essa a kill, vamos plantar a C4, vamos plantar a C4, cara, é o drop, é o safe, a gente precisa de um round de estrela, e é esse o round que a gente precisa, é agora, olha, calma, calma, é full drop. Por favor, acaba, cai o segundo, é 3x5, consegue, é só agora o drop, cai o drop, 10x6, é 14x4, valeu, 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 foi o pick deles, olha. Olha. Legal avisão aí pra vocês querem ser esse bonete. Ah, tem que sair, ó, 3 euros de gracinha lá pra vocês brincando aqui, de graça. Só ativar esse cupom aqui, ó. Sim, aquele, então. Obrigado. Hei, hei. Vai ir até o outro que eu não vou vestir. Vai passando ali o tempo, não consegue achar Kill ainda no round, um dos dois times agora, Arte mata o Lelec, pede o devolve, tem jogador ali em cima do caixinho da caixa, mais duas kills, tá defusando direto, tem que ter correria, vai defusar, não vai defusar, tá defusando ainda sem hit. 2 lados, vai brilhando, consegue aqui o Lelec, 2 de HP nele, não tem a gaixinha, não tem a gaixinha, a i5 também consegue aqui, tá abrindo, vamos tirar a arma, vamos botar a pressão, top, faz a perfeição, não vai buscar do C4 não, aí sempre, tá indo pra C4, vai embora sempre, vai embora, volta sempre, volta sempre, volta sempre, vai sempre, vai sempre, volta sempre, volta sempre, vai junto, safe Yuri, é só o Yuri tirar do safe, a bomba tá sendo plantada, tá tudo na mão do Yuri, e ele sabe, será que a gente vai pegar essa aqui de lado, ai, beleza Yuri, ele tem hit, ele não tem hit, nenhum dos dois tem hit, tem a água, no bombe ver, vai acontecendo, consegue a primeira kill, o safe devolve, Lelec 34 de HP, tem smoke ainda, 48 segundos, Eles fazem a smoke, tem dois jogadores chegando, é agora, tá na mão do Arte, tá na mão do Arte Vem Arte, vem Arte, vem Arte, vem Arte Vem Arte! A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou Não é mesmo, tá isso A C4, o que é isso, a C4 A HC, é uma ponte, o que é isso que faz todo o peito, a HC Consegue a ponte, tá lá, já foi Muito bom O que é que ele reposicionou? 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 O que é que ele reposicionou?